Olá meninas, eu não estou bem com vocês, então hoje eu vim aqui para gravar para vocês um vlog, dessa vez um vlog para a Olimpia. E pessoal, eu já estou pronta e eu vou mostrar como eu estou. O meu caminhão está assim. Esse é o meu orquinho, a minha blusa, a minha jaqueta, a minha calça, o sapato. E pessoal, eu vou mostrar o resultado da make, que é o meu que eu fiz. Ficou assim, ó. E a boca ficou assim. Passei esse lábio aqui, pessoal. Então, normal. E pessoal, eu já gravei, só que eu... É, o negócio aqui, por exemplo, pum. O vídeo, então, eu tinha que gravar outro. Então, pessoal. É... Eu não vou ficar fazendo pausa, não é? É, eu vou gravar uma segunda parte desse negócio. E... Se você quiser assistir a segunda parte, fica ligadinho. Eu vou gravar hoje mesmo. Mas, gente, essa é só para comentar como eu estou e tal. Mas no meio do caminho, não sei. Alguma hora daí vai ser a segunda parte. Então, eu vou gravar um vídeo, né? Se você quiser assistir, né? Da... Quatro mil. Se você tiver quatro mil likes, eu... Eu faço um vídeo com uma série de desafios, como eu falei. Sei. Então, um beijo. E assistam a segunda parte. Tchau.